É fake news. Uh, bom trabalho do Fallenzão. E aí, Fallenzão? Mais um? Mais um! Que delícia, Fallenzão! Quer outro? Ele vai levar outro. Que isso, rapaz? Um verdadeiro pescador. Fólem. Fala, galera. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa. São os melhores momentos. Bora lá. Não consegui puni-lo. Fura estava com pistol para o meio, né? Deve ser algum tipo de antitático. Só o Yuri compondo esse bombe da A. E já estamos retake já, ó. Temos bombas. Já levou dois jogadores por aqui. Fallenzão só no bracinho, ó. Só na movimentação. Só pegando informação. Beleza, bom trade. Nossa, que isso? Ah, foi o Major que deu. Foi o Major. Pinou. Deu uma piradinha. Beleza, hein? Boa, belo começo. Fallenzão. Ó, ei. Que isso? Que isso? É o cachorro Fallen? Eita, o lobo Fallen? Tomare que a gente faça um strike. Opa, já ficou um pondo aqui. Aí. Cacerato. Bang, muito cego. Ai, não. Que play simples e efetivo. E a fúria não consegue segurar. Teve nem chance a fúria, né? Por isso que eu tô sem voz já, né? Sete dias seguidos já, agora. Vamos ver ali a movimentação. Skulls. Voltoll e tira ele de posição. Ele não tinha como fazer. Ai, ai, ai. É. Vamos, Cacerato. Mostra pra eles o cacetaço. Ai, travou. Fallenzão. Nossa, acertou, mas não matou. Tá bom, esse round o Oxxick tá miadão. Pelo que parece, o cara vai falar pro Oxxick jogar. E o Major tendo A. Aí é foda, cara. Aí é foda, mano. Olha o Major onde tá, bidão. O cara com 20 de vida meteu esse HS no Fallenzão. 4x1, Eterno Fire. E esse round era importante, era o primeiro armado de verdade da partida. Essa round foi uma dúvida também que eu tinha. Opa, olha, chegada pela, pressão. Hum, Nicarditares. Conseguimos igualar. Por enquanto aqui o round, mas 3x3 deixa mais buracos no nosso mapa. Aí a gente dominou o escadão ali da B, né? Ah, importante duelo aqui, os cus. Opa. Clássica. Clássica. Chegada. Boa. Bom trabalho. Isso aqui é quase um 2x1, mano. O Kalix tá mortinho, mortinho. Ah, achei que os chantares iam dar um TKzinho ali no susto. Nossa, ele é lindo. E aí? Tem defuso do Yuri. Não tem bombas. Fala que tem uma flash, eu acho, né? Clicou? Clicou. Lá vem eles. Ah, já era. Guardou, falinzão. Tinha uma smoke ainda, cara. Linsão na direitinha. Nice. Beleza. Bate no peito. Boa. Vara, duro, chelo. Duri, chelo, varou mais um. Confiante o chelo, hein, mano? Não tá nem aí. O Yuri tá dando cover pra ele, é claro. E... Belo round. Mais ou menos o cover, né? Porque... Conseguiu matar o chelo jogador ali. Falinzão, deu uma motivada na galera ali. Bora, bora, bora. Vamos, guys. Esses caras tão de pé ainda. Resolve pra nós, falinzão. Vai resolver. Ele ficou muito telegrafado. Ele jogou a incendiária dali e apareceu, né? Então... Já sabia o que esperar. Eu não observei, eu tava vendo o celular. Rolou algum pause da fúria nesse round? Não, eu não me recordo agora, gente. Boa, KS já dá a OP. Yuri. 3x3. Opa, olha o curioso. O Karyx entregando round, hein? Vai ser difícil de pegar esse... Nossa, o ângulo do... Você queria rodar aquele ângulo ali, não rodou. Tá preocupado com tudo. O Oxx aqui. Chegou o companheiro dele agora. Ô, Smoke nossa. Dá pra gente ir. Nice. Opa, Cacerato. Aí. O Molly veio. Cacerato. Defusão, round nosso. Onde resolveu. Boa. Caramba, a Molly não pegou na... Acho que... Smokes ali, talvez. É, acho que bufou a Molly. Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. É. Ó. O 5. Minhas bombas agora. Execução começando. Yuri já deu o primeiro. Valezão, encontro, disparo. Já mudou o ângulo. Mas Caiuri não vai, smoke, hein? Ai, ai, ai. Descompetação. Nossa, deu um bom dano ainda. Passador Capita Magére. Pegou um plant. Pegou um plant. Acabou. Três segundos, acabou o round. Boa. 6-4, vamos. Boa. Nice, caralho. Alphard estava, pega a minha alta, pega a minha alta. Agora também não quero mais, porra. Porra. Mas não precisa colocar code, não precisa colocar nada. Se a FURIA ganhar, você multiplica o seu valor. Se a FURIA perder, você tem o seu dinheiro de volta. Você não perde o dinheiro. Só vale com o saldo real e você pode sacar depois. Olha, hein? Ó, legal o que a FURIA está fazendo aqui, né? Estamos num... Com um setupzinho montado aqui na B. E a Tana FURIA está voltando pra cá, hein? Já sabe o que eu... Fallen! Cara, ele faz milagres! Linda, Fallen. Leitura, irmão. Ele faz minha voz voltar. Boa, bidão. Fallen! Vamos lá, vamos lá. Fallen está no meio agora. De novo, ele está na ação, hein? Uma bang. Passou. Ai, cara. Boa, flash. Cara, cego. Cara, cego. Opa. Skulls. Vamos. Ficou cercado. O cielo já foi visto. Primeiro, ele está de boa para os caras. O carasinha está montado aqui contra nós. Tem três jogadores. Bida é igualzinho por isso que a gente tinha feito. Vamos lá. Os golpes pulando para frente. Se para, os golpes não ficam legal. Mas o primeiro abate é nosso. Fique errado. O boxe que levou dois, cara. Três, cara. A bracha dele. Será que o P2000 é o meta? Está aqui. É. Mas é. Uma smoke não perfeita. Opa. Cacerato. Ah, isso. Levou o primeiro. Falenzão agora. Na raça. Contra todo mundo. Ele sabe dos dois. Sabe que o oxe, que era o cara do meio ali, marcando na smoke. Sabe que o Chantal estava na B. Mas eles têm pernas. Eles podem se mexer. Vamos ver. Passagem. Anecimação. Plantou. Você viu o plant. Cara, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver quanto está pagando, então, para a FURIA ganhar a série agora, vida. Pode ser uma bela de uma oportunidade. Boa, Falenzão. Já se livra do Ikkadia. Vitória da série. Calma lá. Não da mapa. Se estiver pagando 10 para a FURIA ganhar a série, eu estou botando a casa aqui. Opa. 4 e 20 ainda. Roundão da FURIA. Super demo. Esse dia chega hypando ali, né? Energia da rapaziada. Round a round. Ponto a ponto. Não tem ninguém marcando presença do outro lado do mapa. Ai, se enrolou ali no pezinho. O cara que se escutou alguma coisa. Vai se movimentando. Acertou. Agora se vai se tomou, hein? Vamos, Shelo. 13 de vida para ele. Complicável de passar, né? Agora foi para os outros na frente. E aí faltou smoke, faltou banho. Faltou tudo para a gente. Talvez vai ter... Nossa. Está punido ali o Oxki. Ele tem posição... Você está avançando sem smoke. E aí é um 3x3. A gente não plantou. Nossa senhora. Nossa, ainda conseguiu o plant. E sacrificou. É. Virou churrasco. Yuri... Não temos... Cara, tem uma HE no Yuri. Mas como utilizar é a questão. Boa. Ai, ai, ai. Agora ferrou. Está no meio do caminho. Tem que atropelar algum lado. Tem que... Não pode ser sendo deixado. Ele conseguiu dar a volta. Ah... Ah... Ah, Yuri. Valeu, mano. Valeu. Está difícil. O que é bom se a gente optar por finalizar B nesse round. Vamos ver como é que vai ser a finalização aí. Matou um Yuri, mas foi trocado. Se a Fara continua agressiva na rampa. Pode perder mais um. É fúria. É o que acontece. E aí, meus amigos. Vai azedando pouco a pouco. Resta o Shelly e o Fara em salvar a gente. Só que eles não vão contar com isso. Não vão imaginar. O Major no escanteio. Abre. Fregue gratuito. Finaliza o mapa. 13h06. Fim de vertigo. Mas você pega mais informações no Twitter da Batboom Brasil. Já aproveita e deixa o follow, beleza? Vamos lá. Trucação. E aí já não começa bem pra gente o Pistol. O pior do Pistol começar dessa forma é tirar o Teplante. Mais o Shelly plantando. Vamos, Shelly. Tuou, moleque? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Te viu o counter? Tem 100 reais na vitória da Fura na Odyssey. Se a Fura ganhar, 600 conto pra mim. Se a Fura perder, posso sacar de volta. Tá tranquilo. Fui aqui. Já vou mandar lá no meu grupo também. Falenzão. Nice, Falenzão. Como é que você vai dar spoiler, filho? Como é que você vai dar spoiler se a gente tá vendo ao vivo aqui? Ah. Trui. É o costume, né, cara? É o costume. E aí, ó. Já chegamos como? Não, mas as odds vão variar com certeza muito rápido por conta de muita gente passando a Fura agora. É. Bom, o Fura já tá debaixo do Cat. Beleza. Bela kill por cima do Magero. Vamos descer, hein? Descendo neste momento. Olha o trade já boneco. Olha o espaçamento. Cadê o trade no Fallen? Ai, 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 ai. Fura. Jantares de Alga. Arrebentou com o round. O Ox pegou uma kill também. Sobra só o Shelly. Um X2 agora. O Ox que tá minhado. O problema é esse crossfire aqui que eles tão no bomba da B. Opa. Beleza. Um X1. E aí? Bora, Shelly. Ah. Confiante. Chegada. Opa. Boa. Trocou o 3x3. Não dá pra plantar rápido, não. Nossa. Filha da mãe, jogou a ganha na cara do Shelly ali, velho. Ah. Nice. Boa, Fallen. Trocou o Z1. Beleza. Trade. Vamos lá. E round da Fúria, mano. Difícil essa kill ir pra cima do Shelly ali, ele tava no ângulo roubado. Boa, boa. Vai. Aí. 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 Beleza. Duto é nosso. Secret é nosso. Tava preparado. Vai querer voltar pra A, mas a tela já tá ligada ali no Duto. Cara, tá bom da gente conectar lá embaixo, não tá nem tão bom da gente IA aqui. A gente cortou a rotação total. Mas a gente tá optando por IA. Beleza. Olha aqui o do Fallen. Fallenzão. Vamos, meu Brasil. Vamos pra Fúria. 6x2 aqui. A gente tomou um sufoco no mapa dos caras, mas a gente devolve também na mesma moeda. Nice. Não vai guardar porra nenhuma. 3 kills de quem? Fallen. Cadê o gritão? Cadê o gritinho? Isso aqui. Tem uns tiros na parede ali, não tem? É. Pegou. Ai, ai, ai. Bom, a vingança é plena, mata alma e envenena. É isso. Vai, Charles. É isso. Nossa. 2v2. Bom cacerato, né? Que era 3v2 pros caras já, né? Pode trazer dano aí de uma forma que a gente não tava contando. Cacerato, esse duelo importantíssimo, essencial pra nós. E agora é só pegar o cara. Sai do duto, velho. Vazou o cano, vazou, foi tudo. 8? 9? Acho que foi. 13 e 8. 13 e 6, cara. Então, nossa lembrança te dava um pouquinho mais de round pra Fúria, né? 13 e 6, então, confirmação. É fake news. Uh, bom trabalho do Falinzão. E aí, Falinzão? Mais um? Mais um! Que delícia, Falin. Quer outro? Ele vai levar outro. Que isso, rapaz? Vamos, 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 vamos. Um verdadeiro pescador. Fólen. Bom dia, rapaziada. Vamos empurrando a equipe da Fúria. Ih, já foi um. Tá na roda, hein? Opa, tem um cara nesse cantinho. Clear. Será que a Fúria vai estar ligada? Não, tá. Boa. Trade, Falin de novo. Falin tá on fire, meu amigo. Bom campeonato do Falinzão, velho. Quem é Chantares? Perto do Gabriel Toledo. 19 kills, é isso? Tô cego. Ou não? 3x3, faz bomba. Chama o time. Ah, ele tá esperto. Que isso? Toma, Marreco! Que isso? Sensacional. Tá estranho, hein? Ele tava preparado ali com o jogador. Tá cravado no onde tá o outro também. Tá conhecendo mais do que deveria, assim. Quem sabe? Você para. Depois de 30 mil horas de CS, eu acho que talvez você consiga ver através das paredes automaticamente. Tem uma certa noçãozinha esse tal de Falin, né, mano? Ó lá. Mais um. H, S, J, W. Ace? Não. 3K só. Já levou um carcerato. Opa! Bora, Xelo. Pixo roubado. Pixo roubado. Chato de matar ele. Perde o ângulo. Já voltou. Escolheu voltar. Fecharam a porta. E lá vem ele. Eita! Tá liberado. Aqui. Ai, ai, ai. Corrigiram tudo rapidamente. Corrigiram tudo. Nossa. Meu amigo. Aí, realmente, corrigiram tudo e mais um pouco. Você tá doido, Icate. É, louco. Esse aqui é a... Cacerato. Malotou na smoke. Vamos, Cacerato. Já pegou a K. Já caiu a missa. Vamos, Cacerato. Seguramos bem aqui. A gente tava com 4 jogadores ace na... Pode ser bom aqui o Pix. Ó, pelo menos ele... Tá rasgando. Beleza, Falin. Cara, eu tava com medo dele abrir o ângulo de novo, cara. Ainda bem que ele foi... Ó, já ouviram a porta. Cravou. Que isso. Que isso, Falin? Aulas e mais aulas gratuitas pra vocês aqui. Ah, louco. Não precisa nem mais da Games Academy. Alguém pare o homem. Tem ideia do Lost Bonus, por enquanto. No começo do round seguinte. Chega jogando direitinho aqui, hein? É isso. Tem que ser feito. Valorizou. Valorizou. Falin pegou o Lurker, Chantalis. Ó, já vazou. Falin tá ligeiro, hein, mano? Já sacou que é só o Chantalis no Secret. Tá de costas já. Acho que tem mais um ali? Não tem. Mas ele tem que ficar ligado pra ajudar o Shell. Olha ele. Olha o Shell. Boa. Que isso, hein? Pra que ajuda, cara? Tinha mais um Secret, sim. Olha. Mas assim, o Falin jogou o Molotov no Secret e aí pôde ajudar o Shell. Pôde ajudar o Shell. Tentou segurar o Rush e depois voltou. Exato. Perfeito, cara. Perfeição. Belíssima Nuke da Fúria. Agora, Piss. Ó, o Falin já tá na rampa e esse ângulo aqui. Pegou um, vazou e já viu mais dois. Já tem informação, já tem 29 a base. Mas aí, de novo, tem um... O que é isso? Deu cobertura. E o Falin já tá preso. Agora, combina aí quem tá olhando qual canto. O Falin já vazou, conseguiu vazar. Shellou. Nossa. Joga muito, Shellou. Meus amigos, que isso? Joga muito, tá que acabou. Dominados. Fantástico. O Falin quer o trigésimo kill, hein? Mas não vai ter. Cara, até parece, sei lá. Não vai ter. Flashback de ontem. Spirit versus Fúria. É mais ou menos o que a gente fez. O dois é quem? É o Falin, hein? De dual. Falin de dual, Bida. Falin de dual, Belites. Esperando ali a rapaziada. Vai ter o Shellou pra chamar atenção pra ele. E aí, acelera. Movimentação, o Falin. Um lado pro outro. Tentando. Boa! Levou o primeiro, mas ficou por isso mesmo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Uma trade. Nice. Que isso, Yuri. Já somou. Tão preso, hein? Opa! Vem, neném. Só resta um. Deixa que ele vem. Excelente. Pisto pra Fúria. Nossa, o Skull já tomou o HS. Olha o Skull. Já tem que jogar retake. Já entrou. Boa. Skulls. Varou, hein? Cego. Matou cego. Não foi varado, não. Mas cegou ali. Cego. Matou o jogador. Tem mais aqui. Kalyx. Ai, o timing. Já foi visto. Sabe. Tipo assim. Nice. É o que eu tava falando. Os caras não tem bomba pra finalizar o round, Bida. Não tem uma smoke pra fazer. Pra cruzarem pro bomb. Estranho o round de Eternal Fire. Na Mirage, se você não tiver smoke, né, cara? Você fica muito vulnerável. Sem falar. Você é obrigado a dominar alguma coisa, né? Eles tão com medo. Vai CT ou ligação e jungle. Um dos dois lados tem que dominar. Tem pro clique. Vai plantar essa C4, hein? Double pick, nossa. Boa. Ah, mas tá melhor que encomenda já pra Eternal Fire. Roubaram um plant ainda nessa situação aqui? Foi guardar já o Chantares. Errado não está. Nice. Que isso, hein? A Eternal Fire tá cometendo um erro gravíssimo aqui nessa... Nesse uso de utilitárias deles aí, cara. Pra finalizar round sem bomba. Exato. Tá parecendo o time brasileiro. Tá horrível. Opa, vazou. Vazou o cano. Vazou. Mas se matou o Yuri. Beleza. A trade imediata. A vantagem... Ai, mas a passagem de Chantares é muito surpresa. Meu Deus. Não! Justo o Chanta, né, mano? Nice. A1X1, os Kuls. Sabe onde tá? Pelo amor de Deus. Aí é duro. Cara. Pode se proteger um pouquinho, né? Cria possibilidades. Boa. Paz a punição. Boa. Skuls. Belo lance. Ela também já tá em ação. 3K de Skuls, é. Nossa. Que coisa linda, Skuls. Fala dele, chat. Fala. E, mano, sem comemorar. Você viu? Ai, ai. Ai, ai. Opa. Bola tensa na testa. Ele derrubou. Fala dele buscar o Entra aí. Fala dele. Buscou o Entra agora com a sua WP. Não foi de Glock. Gravadinho. Já saiu Caverna, Skuls. Óbvio, já sabe. Caiu o Kacerato. Esse round aqui não ficaria ruim se a gente guardasse, viu, Bida? Tá bom. Agora... Guardou. Guardou? É, eu falei guardou. Eu falei... Guardou. Skull. Podia ter guardado. Matamos um. Não matamos ninguém. É. Os caras mataram por nós. Vamos ver. Vamos ver. Ó, Kacerato. Ah, Kacerato deu a HS, mas não matou, cara. Alenzão aí, pum, levantou, assim, preparado. Vocês estão preparados para trocar tiro? O Xelo leva o seu. Vem Skulls. Vai, Skulls! Só o cara que você vai garantir o plant, hein? Um tiro, um tiro. Sem HP, é um varadinho na direita dos Skulls. Não entendeu, hein? Ah, e essa HE? Pode machucar o Xelo muito, né? O Skulls está com colete ainda. Ó, já tenho certeza que está a base. Lica, vai desarmar, meu filho. Cinco. Mano, se ele cancelar um plant, acabou. Ai, 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 mano. Cinco a quatro. Ele. Bom pezinho para o Eren, tem muita gente na terra, vai passando por ali. Skulls, não é mesmo, pôs? Mais um kill do Oxk. Beleza, Yuri. Mas o Yuri do Eren. Ai, trocou-me de posição. Já caiu, Yuri. Meu amigo, 4K do Oxk aqui. Ai, meu Deus. O timing foi bom do Shell, mas o tiro não, pô, conseguiu a vingança. Mas o Yuri ainda estava preocupado com o cara do Eren, não deu tempo de ficar livre dali. Ficaram mal posicionados, afinal das contas, para se defender de um avanço nessa B. Chegada dos Skulls é boa, mas os disparos nem tanto. Caramba, cara. Não encaixou o spray de Game 4, velho. E aí? E aí é o homem. É o Fallen, né? Ele não vai esperar o cara em sudo do Bomber. De lado. Sete a cinco. Ainda no anti-flash. Chama atenção para ele lá, os Chantares. E aí? Matou primeiro. Já caiu a casa. Já... Esse round já azedou. O Fallen sozinho não vai poder brilhar. Mais um pistol para os caras, né? Ó. Ó o Kalyx. O spoke dele aí, pá. Não é fácil, não. Não é fácil. Já caiu a casa. Round simples aí para a equipe da Eterno Fallen pontuar. Precisa de um brilho individual de alguém aqui para trazer um roundzinho roubado para a gente. Um roundão absurdo. Já perdemos o Yuri. Vinha chegada. Smoke vai saindo. Ai, ai. Cai o cacerato. Ninguém vai tendo a mira, né? Ninguém vai tendo bala para trocar aqui agora também, né? E a Eterno Fallen vai confiante. Vai avançando. Doze a cinco, meus amigos. Sete match points. Mataram o primeiro nosso aqui. Já vem movimentação. O Fallen no meio chega atrasado para tentar segurar as rotações. Surpreende o Skulls. Muita frente. Travou, hein? Rotação aqui. Ó, boa Skulls. Passar de fiquinho. Vai para o chão rapidinho. Opa! Fez o cara errar o tiro ainda. Sorte, né? O mapa que rolou o comeback de Liquid e Phase, recente. Terrorist. Agora eu não lembro se o comeback foi de CT ou foi de TR. Eu tenho quase certeza que foi de CT. Empatar isso aqui e levar para o T. Nada como um round atrás do outro. Mas esse cara está chato demais, velho. O Boxing puxando a responsa, né? Avanço no meio. Mata o cacerato. Boa. Valenzão. Boa. O Shellos já tomou o HS. Mas o Yuri já matou mais um. Yuri no meio, não deixando o Galera ficar livre. Varadaço! Boa! Passou a vara no adversário ali. Deixa um 4v2. Boa, Yuri. Boa, Yuri. O corpo do CT escondeu o Ox. Alguém perto da C4, pelo amor de Deus, né? Não vai ser assim que vai acabar. Ele vai clicando, vai desarmando. O Shellos está perto o suficiente. Shellos! Ainda bem que tinha alguém perto, Bida. Nossa senhora. Porque o plant tinha ele escondido, né? Vou abrir aqui o chat no celular também. O pessoal da namoradinha no chat aí, Boa. Já puniu o Yuri. Ai, não. Vai caindo um por um. Pelo jeito, o Fallen e o Shellos vão ter que ser os jogadores a executar esse milagre. Não é possível. Olha o cara da base aí, piscado. Mas agora é um V2. Fallen de AW contra os caras. Não plantamos ainda. 20 segundos. E aí, Fallenzão? E aí, Fallenzão, plantou, sobreviveu. Vem pra trocação. Já levou o primeiro. Puxou a Tech Nine. Fallen! Acredita, porra! Bora, Fallen! Bora, Fúria. O milagre veio! Esperando. A Fúria vem no limite de tempo. Já chamou a rotação do time dele. Tem gente pra B. E a Fúria chegou atropelando. Mas aí traz de volta rapidamente. Jogadores, media forçada a se reposicionar. Fallen, empate pra cima no E. Vamos, Fallenzão. Ai, Fallenzão. Errou disparo agora. Mais uma chance. Escapa dele. Não. Eliminado. E agora vira um 2x3. Um contra dois. Sem tempo, irmão. Sem chance, meus amigos. Grita muito. Comemora a Tenofalha. Uma vitória gigante contra a equipe da Fúria por aqui. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri